E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy M21s. A dica é sobre como configurar um bloqueio de tela por biometria e também por reconhecimento facial através do seu rosto. Vamos aqui ao passo a passo. O primeiro passo é você localizar o app configurações, config. Então você pode clicar para cima e vem aqui, config. Então vamos lá, configurações. Depois você vai descer, descer aqui até a opção tela de bloqueio. Se você clicar em biometria e segurança, você também tem a opção reconhecimento facial e impressões digitais. Mas nós vamos fazer por essa tela aqui, que é a tela de bloqueio. Aí você vem tipo de bloqueio de tela e você tem vários aqui, padrão, pin e senha, que já tem até vídeos aqui no nosso canal sobre esses assuntos. E agora nós vamos criar aqui de rosto e impressões digitais. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do celular Samsung Galaxy M21s. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho e assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Vamos ligar agora a chavinha impressões digitais. E ele diz ali, ó, o modo rápido e fácil de desbloquear seu telefone e validar-se nos aplicativos. Beleza? Você clica em continuar. Aqui ele pede que você defina um outro padrão para funcionar junto, caso você esqueça aquele lá. Então você pode clicar aqui, ó, em padrão e fazer um desenho aí na tela. Eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Vou descer e vou subir e vou continuar. Vou de novo repetir ele, descer e subir e confirmar. Aí ele vai perguntar aqui para mim algumas coisas, ó. Ele vai dizer, escaneie sua impressão digital. Coloque um dedo no sensor de impressão digital, levante-o e repita a ação. Mova o dedo suavemente para cima e para baixo entre as tentativas. Então agora você tem que localizar o sensor que está aqui embaixo. O sensor dele é aqui embaixo, ó, no cantinho. E você vai relar nele algumas vezes, até ele começar a identificar, ó. Você vai notar que cada vez que você posiciona sobre ele, ele vai aqui pegando um pouco da digital. Então você tem que posicionar certinho. Caso você posicione errado, ele para de pegar. Então vamos lá, posicionando. Ele não tem um relevo aqui tão grande como você encontra em outras marcas. Mas aí você vai posicionando, levantando e virando até ele dar 100%. Não chegou em 100%, ele não terminou. Então vamos lá, ó. Ele vai clicar em continuar e vai tentar aqui até 100%. Chegou em 100%, legal, já foi configurado. E ele ainda pergunta se você quer adicionar outra impressão digital. E aqui é bacana essa informação porque muitas pessoas têm essa dúvida. Se ele vai realmente deixar você colocar outra digital, mais de um dedo, mais de uma pessoa, o dedo da outra mão. Ou se tem que ser somente uma. E você pode colocar várias. Basta colocar adicionar e fazer o mesmo processo para os outros dedos ou de outra pessoa. Vou clicar em concluído. Ele vai perguntar aqui na tela de notificações se eu quero notificar alguma coisa ou não. Então eu não quero notificações, está desativado, não quero nenhuma notificação. Vou clicar em concluído. Então beleza. Ele chega na tela de fazer backup de padrão. Se eu quero fazer um backup nesse momento, eu não quero fazer backup na conta Samsung e clico para voltar. E depois vou clicar para voltar e sair dessa tela. E agora ele já foi configurado. O que acontece? Se eu clicar aqui para bloquear, vou desbloquear e ele vai tentar pegar aqui a minha impressão digital. Caso ele não pegue, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro e você tem que colocar a senha que você definiu. Aí você tem acesso. Agora eu vou desbloquear e vou colocar a impressão digital nesse momento. Vou bloquear, desbloquear e colocar aqui o dedo. Já foi desbloqueado. Vamos fazer mais uma vez. Bloquear, desbloquear, colocar o dedo no sensor e coloquei corretamente e ele já foi. Então essa é a forma de você fazer pelo bloqueio de biometria impressão digital. E agora nós vamos configurar o bloqueio de tela por reconhecimento facial. Lembrando que sempre que você já tem um bloqueio de tela configurado, você tem que desfazer ele para configurar outro. Tipo assim, nós vamos agora colocar aqui para cima e vou em configurações. E vou de novo em tela de bloqueio. E aqui tipos de tela de bloqueio. E aí você tem que colocar essa senha. Na verdade você tem que confirmar a senha, senão você não consegue nem desativar esse bloqueio de tela que já existe e nem escolher outro. Mas nesse caso nós só vamos fazer isso aqui. Vamos colocar ele aqui dessa forma e vamos adicionar o rosto. Adicionar eu posso. Então beleza, ele diz que é um modo prático de desbloquear seu telefone e validar-se nos aplicativos. Vou clicar em continuar. Cliquei em continuar, ele pergunta se eu uso óculos. Sim ou não. Eu até uso, mas a maioria das vezes eu estou sem, então vou deixar em não. E vou clicar em continuar. Vai aparecer um quadradinho na tela que ele quer que você posicione aí. Só vou olhar aqui, mas eu estou de óculos, não vou olhar até o final lá para ele já pegar. Eu vou sair daqui e vou agora olhar para esse quadradinho que está aqui e ele vai registrar 100% do meu rosto. Vou fazer nesse momento. Pronto, ele já pegou 100% e você chega nessa tela. Permanecer na tela de bloqueio após você colocar o rosto. O que ele quer dizer? Você pode colocar o rosto, ele ainda fica na tela de bloqueio e você arrasta para cima e termina de desbloquear. Ou você já deixa desativado e já vai direto para a tela de início do celular. Eu prefiro esse modo, deixar desativado. Aí você clica em avançar. Ele diz ali ainda outra opção, configuração de reconhecimento facial. Obrigado por registrar seu rosto. Aqui estão alguns recursos adicionais que você talvez ache úteis. Reconhecimento mais rápido, exigir olhos abertos e clarear a tela. Você vai escolher qual que fica melhor para você. Eu vou deixar tudo padrão e clicar em concluído. Ele já diz ali, está com padrão com rosto e impressão digital. Então agora ele tem três bloqueios aí. Então vamos ver como funciona. Cada vez que você erra, ele pede para que você coloque o padrão normal. Digamos que se eu errei, a biometria não encaixei certinho, não olhei certo para o celular. Eu consigo com esse padrão. Eu consigo com o padrão acessar. De novo, como nós fizemos já o bloqueio digital. Então eu posso bloquear, vir aqui no sensor e desbloquear. E agora nenhum e nenhum outro. Eu vou deixar ele assim. Não vou olhar para o celular. Não vou colocar a mão para colocar digital. E ele não vai aparecer nada e ele vai dar um erro ali. Nenhum rosto detectado. Então o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou clicar aqui para cima. Vou desbloquear com o padrão. Vou bloquear o celular de novo. Vou levantar aqui de onde eu estou sentado atrás do tripé de gravação. Vou levantar e vou desbloquear olhando para o celular. Estou olhando para o celular. Ele vai pegar aqui e já reconheceu e já desbloqueou. Vamos fazer mais uma vez. Vou bloquear, vou desbloquear. Estou olhando para a câmera e ele já desbloqueia de uma forma simples e rápida. Então você tem todos esses tipos de bloqueio aí para proteger o acesso ao seu smartphone Samsung Galaxy M21s. Pode colocar um bloqueio de tela padrão, pin, senha. Pode colocar ainda uma ou mais impressões digitais aí e desbloquear pelo leitor de impressão digital. E pode ainda escolher com o seu rosto. Se você usa óculos, se você não usa óculos. E aí você somente olha para o celular. É interessante esses modos porque você pode estar segurando o celular com apenas uma mão. E já vai ali e já desbloqueia com a impressão digital. Pode apenas clicar para desbloquear e olhar fixo para o celular. E já ter acesso ao Android normalmente. Beleza? Bom pessoal, essas eram as dicas de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!